Desculpa pessoal, o videogame que me deu uma trollada E aí eu deixei a câmera em espera Aí o que aconteceu? A câmera quando ela entra em modo de espera Ela sai praticamente da gravação Beleza, fui trollado pela câmera Hum, mais um mercenário Esse cara aí que falou com a gente agora Não, o canal é religioso não É o Nicolai E esse cara aqui ferido E esse cara aqui ferido é o Mikai Jura mesmo, Gil? Isso é realmente mal E tu diz Ah, vá Não, não, não Ah, não, não, não Ele tá muito bem, Gil Ele tá muito bem Nunca confie em alguém que diga Tudo vai acabar bem Porque sempre que diz Sempre que alguém diz isso Acontece alguma merda Por incrível que pareça Então, Gil Você decidiu ajudar a nos ajudar? Parece que nós somos os únicos que survive Nós devemos trabalhar juntos Não, nós não confiamos Por que? Mas, Sgt, nós precisamos de ajuda Não, nossa unidade é a você, eu e o Lieutenant Mikhail E isso é isso E Mikhail E Mikhail Se nós não cooperarmos Se nós não irmos para a essa missão Hum Tá, chega de papo aí, meus fios É que eu vou passar, mas eu não ia, né Já que eu não tô editando, né, os vídeos Mas agora com a internet nova eu vou poder pelo menos editar Beleza, foi quase 3 minutos só de papo E ele nos deu essa fitinha aqui, não é nenhuma tiara Vocês podem ver aqui, e a gente ganhou mais 2 slots Isso mesmo, oh my god Muito bem, vamos vir aqui pegar aqui a Rank É o Rank ou o Ranch? Acho que é o Ranch que se fala Ah, não sei E vamos sair por aqui, né Bom, já que eu não ia parar o vídeo aqui, né Antes do celular me trollar Mas... vamos continuar Ali o cachorro, ali queimando Ele não me viu passando, pra vocês terem uma ideia Eu passei bem perto dele Ah, peraí um pouquinho, ali naquele corpo Peraí, por incrível que pareça, pessoal Em todo o corpo que vocês encontrarem Eu não digo todos Mas em boa parte Ah, eu não acredito, meu Pô, o cara tá todo com medo E ele tá tentando escapar O cara tá todo com medo E mesmo... olha aí O cara tá todo com medo E mesmo assim Ele... ele quer sair de lá Nossa senhora Churrasquinho de zumbi Esse é o seu desejo? Você morrer? Oh, bestado Eu não posso parar só porque eu me amei Mas você não pode ver que esses monstros São também as vítimas do Umbrella? Mas você me abrindo de me Deixando eles Eu não tenho que entender algo Nós não estamos realmente envolvidos Com a companhia Nossa, velho O cara, ele tentou sair Quase morreu Ui Tá, e o que a gente ganha voltando Não salvarei meu homem Devia ter Bom O cara, ele tentou matar todo mundo Na base da porrada Bom Nem tanto da porrada assim, né Mas Isso foi loucura Podia ter morrido É o desespero, né Meu Né Quando o desespero bate numa pessoa Meu Putz, ela é miséria Ela acaba E já até de nem pensar na vida dela Mas Ela tenta escapar ao máximo, né Mas enfim Olha só que interessante Tem uma bicicletinha aqui E aqui diz que não pode estacionar a bicicleta Não sei se vocês estão vendo ali Aqui, ó É, mais ou menos aqui Só uma curiosidade Cara, será que o Nemez vai me perseguir de novo? Deixa eu ver Deixa eu ver Olha lá os zumbis Filha da Vamos lá Rapidão Deixa eu pegar aqui a Gunpowder Vamos lá Like a bosta Dá licença Dá licença Vai tomar um banho Eu tô cheio de lodo Ih, caramba Agora Agora que eu Agora que eu tava percebendo Vai vir um monte agora Se liguem só Ó O que que vocês acham assim, ó É muito previsível, né Olha só Um monte de zumbi Fazendo festinha Particular Para, 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 para Parou, parou Vamos com calma Aí, meu São incontroláveis E ali tem um zumbi E ali tem um zumbi gordão More help More help Zumbi gordão Farpeiro Hum Vamos vir aqui E vamos pegar esse livro didático Aqui, né Bronze Buck Não, acho que o Nemesis Não vai me perseguir Eu acho que Acho que não Por enquanto eu estou livre Por enquanto Mas naquele Corredorzinho Farpeiro Vai ter Hum Ah, fi Meu, que merda que aconteceu Vamos, meu Eu ouvi alguém gritar Eu tenho seu teus absoluta Eu tenho certeza Essa vozinha aí Só pode ser a do Carlos Meu Esse Carlos aí Ai, que merda Que esse cara Tá fazendo agora Meu Acho que eu já vou fazer isso agora Eu já aproveito Já levo a Rank Eu já faço tudo De uma só vez Rusty Crank É, eu vou fazer isso primeiro Bom, mas é isso aí pessoal Até o próximo vídeo É, eu sei Eu sei que eu ia prometer um vídeo De mais de 15 minutos Mas só que agora Este vídeo Eu tenho a absoluta certeza Que vai ser bem Compridão Mas é isso aí Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar lá No gostei De favoritar Pra me ajudar Se quiser Me divulgar Pode me divulgar Vai estar me ajudando muito Ah, isso mesmo Nós dois estamos com sono Vamos deitar